Bancos quebrados ou até em cima de tijolos. No teto, telhas faltando. No chão, lixo por todos os lados. Goteiras é o que não faltam. E poças de água também não. Por incrível que pareça, é essa a estrutura do terminal rodoviário no centro de Campo Mourão. Um lugar que muitos moroenses frequentam diariamente. Quando precisa ir de um lado a outro da cidade, é o transporte coletivo que Dona Odete recorre. E moradora há mais de 20 anos em Campo Mourão, ela conta que essa realidade no terminal não é exclusiva de agora. 20 anos faz que eu moro aqui. Sempre assim. Sempre. Pode, sei lá, vem um não muda, vem outro não muda, vem outro não muda e continua o mesmo problema. E se em dias de sol a estrutura do terminal já é precária, em dias chuvosos então, tudo parece que piora ainda mais. Tá péssima aqui, viu? Aqui, o terminal aqui tá feio, viu? Mesma coisa tá no tempo, né? Mesma coisa. Tá feio aqui, tá feio, viu? Minha outra lá fora do que aqui dentro. É circular, é ruim. A horária de ônibus é ruim. E os usuários querem tanto que a situação logo se resolva, que dão até sugestões do que deveria ser feito. Melhorar mais, né? Ficar mais organizado, né? Pra não moer tanto desse jeito. Tinha que reformar isso aí tudo, não sei lá. Desmanchado tudo e colocado feito tudo novo. Tudo novo. E assim mesmo, se tivesse tudo novo, o povo tava reclamando. Com o povo, nem Deus pode. Então não adianta fazer reforma, tem que tirar tudo do lugar. Tudo, 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 tudo. Se for possível mudar em outro lugar, mudar. Tchau, tchau.